Galerinha do PKB, os mais loucos da galáxia, mano, o paizão tá cômodo, dando um rolé com o Blue hoje, naquela pegada Já inscreve no canal, já deixa seu like, rapaziada, desculpa a nossa ausência aí no canal Tá complicado, mano, gravar pro YouTube, muita correria, muita coisa pra me tomar conta O YouTube também já não dá mais aquele rendimento que dava antigamente, né? Se eu tivesse começado no YouTube aí, na mesma época que eu comecei no Instagram Só que eu não tinha muita noção, a gente era novo na internet, né? O cara que começou no YouTube aí, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, bagulho e raipô, ficou louco, esquece Nossa, Deus, cruzão do céu, cruzão com a arranca, a gente pro lugar Rapaziada, mas é isso aí, galera perguntando, e o cabelão azul vai voltar não, rapaziada? Deixa no cabelo crescer a mão um pouco, eu quero pintar ele inteiro de azul, mano Inteirão de azul, primeiro eu vou patinar ele de novo, depois de azulão Ó, tô com o brusão aí já, na correria, beleza? Vou tá mostrando a mansão dos monstros pra vocês aí, como que tá ficando depois de pintada O bicho é muito louco, quebrado é assim, mano Quebrado é cachorro solto, tá todo lado, mano O bagulho é louco, mas o que me intriga é que isso preocupa com os meus, tá fechado, entendeu? Pegou? 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 Pegou como é que é o negócio? Vários cachorros na rua aí, solta, avança nos outros, late Os da rua podem ir, filho, tu saia De latir e avançar nos outros, mas se o meu latir Ai, 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 chama até a aeronáutica Chama até, rapaziada, o sucesso na vida é difícil, rapaziada É difícil você conquistar o sucesso, é difícil você subir É, né? É difícil, cara A pessoa às vezes vê, ó Ó, 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 lá A gente fica com dó, né? Mas é difícil você alcançar o sucesso Porque é o seguinte Bruzão é muito louco, hein, velho, ó O bicho é muito louco Porque é o seguinte, rapaziada Vem, 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 vem Vem, Bruzão Vem O bicho é maco, né, filho? O bicho é louco O bicho é louco Ó, vem, vem Esse aí é o Brule, mano Esse aí é o brabo Vamos, vamos Vamos Tipo o sinheiro aí Tudo certinho Vem, Bruzão, vamos Vamos, Bruzão Larga de rolo Vambora Vamos falar um pouco mais firme com ele Vamos Vamos falar um pouco mais firme com ele Ele não vem, não Ó, esse é o Bruzão, filho Não, não, não Larga de rolo Vambora Você fica falando assim Nossa, tem que firmar a voz um pouco Aí ele vem Mas esse é o Bruzão Eu gosto dele assim Esse estilo, o bichão já tá com Com oito anos, rapaziada É mole? Oito anos, mano Você é louco, filho Você é louco Rapaziada Igual eu tava falando Não teria graça conquistar Se não tivesse um invejoso Pra falar, né Quanto mais um invejoso fala Mais você é de roubar Só que a gente tá progredindo Ó Sem rolo, Bruzão Vem Bora 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 Vem Vamos Bora, 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 bora Rapaziada Quebrada Quebrada não para Galera tá construindo O grafitão do gorila ali Eu quero mostrar pra vocês aí Mano Não pode falar pra vocês não Não é da rola Mas fala pra vocês Mas é mineiro Que jeito que vai ficar aí, mano Que jeito que tá ficando Esse é o portão que você já sabe Eu quero mandar o gorila aqui, né Vai ser tudo de preto Por enquanto o paizão tá sem dinheiro Tem que pagar os pintores primeiro Pra tá quebrado O Bruzão já deu uma mijada ali Porque o Bruzão é zica Mija mesmo Marca do território Xeluc Olha o que tá ficando isso aí, rapaziada Quebrada venceu, mano Mas chegou, entendeu? Mano Conquistou, velho Fala quem quiser falar, mas esse mesmo Nunca vai tirar de nós Porque nós tem caráter, velho Porque nós chega Entendeu? Pode chamar eu de quem quiser, mano Mas nunca vai chamar eu de sem caráter, mano Nunca vai falar que eu não sou um cara trabalhador Nunca vai falar que eu não sou um cara Que corre atrás das minhas coisas, mano Essa qualidade aí eu tenho, ó Essa qualidade eu tenho de chegar, mano Ninguém derruba nós, fi Nós tá com Deus, mano Entendeu? Ninguém vai derrubar nós, fi Ninguém Só hora que Deus falar assim Não, não dá mais Aí sim, aí eu concordo Deus deu e pode tirar Eu sei que ele tem coisa melhor Se ele tirar uma coisa, ele dá outra melhor Então é isso aí A quebrada venceu, mano, ó Se liga Como é que tá ficando essas barras aqui? Deixa eu mostrar por dentro Eu acho que agora que ele tá dando a segunda mão Por dentro aqui, ó Ó, eu tenho que coisa espaçosa Essas barras, ó Ó Ó Ó Ó, tanto espaçosa Olha o tanto que tá ficando top isso aqui, mano Essas barras Tá, mãe Por que que eu resolvi pintar de preto, rapaziada? Pra não sujar tanto Preto não suja Aqui tá com a mão só ainda Acho que aqui, ó Por fora já deu duas mal Tá vendo? Ó A gente vai escrever aqui, ó B Vai fazer uma cara de um dog ali Né? B K Ó, a gente popou aqui, ó B K B O brabo O mais louco, filho Esquece Tá bonito esse candil Mano, se eu falar pra vocês que isso aqui tudo saiu Daqui, ó Da minha cachola Eu planejei Isso aqui tudo Eu sonhei com isso aqui, velho Isso aqui tava mentalizado já na minha cabeça Uma graminha Uma casinha ali Eu mentalizei o negócio, entendeu? Ó, bate um solzinho ali pros dogs de manhã Agora tá muito frio O sol tá aparecendo pouco Tá mais fraco, né? Mas a hora que tiver na época do calor Mesmo que o solzão bater ali, ó No alto mesmo Aí vai Sol tudo dentro das barras Certinho Então eu planejei o negócio, cara Eu planejei Sempre o sol Isso aqui no sol Isso corre, né? Sempre quando eu tô lavando canuto Soltando de dois em dois pra brincar É, rapaziada Praneja, mano Sonha, entendeu? Sonha ali dentro do seu pensamento Deita pensando Acorda pensando aqui Eu trabalho por aqui Eu tenho sempre Deus no coração Faço sempre o bem Quando puder Esqueça o que o outro tá fazendo O que tá acontecendo com o outro Quanto a visualização o outro tá tendo Quanto o outro não tá tendo Quanto o outro tá ganhando Quanto o outro tá deixando de ganhar Preocupa com o seu, mano É isso que acontece Preocupa com o seu, velho Esquece Entendeu? É isso E a quebrada venceu, mano Já era, rapaziada Esquece É nóis Voa que voa Tamo junto E a quebrada venceu, mano